Música Olho para a cruz Posso até imaginar Quanta dor ele sofreu Inexplicável é O teu amor por mim Dando a vida pra salvar Posso então sentir o teu amor De um Deus que deu a vida pra salvar Olhando para a cruz Há uma esperança Na cena de um pai que me amou A dor daquele dia Era pra ser minha Mas ali a minha vida ele salvou Aos pés da cruz Entrega o meu viver Homens tão cruéis Pregar o meu Senhor Sem nem saber o porquê Com seu eterno amor E olhar de compaixão Nos amou até o fim Posso então sentir o teu amor De um Deus que deu a vida De um Deus que deu a vida pra salvar Olhando para a cruz Olhando para a cruz Há uma esperança Na cena de um Deus que deu a vida Na cena de um pai que me amou A dor daquele dia Era pra ser minha Mas ali a minha vida ele salvou Aos pés da cruz Entrego o meu viver Olhando para a cruz Há uma esperança Na cena de um pai que me amou Aos pés da cruz Entrego o meu viver Hoje aos pés da cruz Entrego o meu viver Entrego o meu viver Entrego o meu viver